Bom dia, eu estou aqui na Ilha dos Capetas, entre a Capitania e o Ignaldo, onde antigamente era a Praia do Areião. E o rio está tomando água, está subindo, subiu mais um pouquinho. E se continuar esse jeito, se continuar com as chuvas, quando baixar, com certeza nós vamos ter uma praia aqui de novo. Pode não ser aquele praião de antigamente, mas uma praia, uma pequena, mas uma praia boa. Se você observar, lá na cabeça da ilha, o rio já cortou, e quando ele corta ali, ele já pega a areia na ponta da ilha, nas laterais e joga cá pra baixo. Uma pena que está tão sujo, que se estivesse mais limpo, com certeza, esse ano, início de ano de 2020, nós teríamos praia por aqui. É isso aí. Agora eu vou lá em cima nas duchas, mostrar o estado das duchas lá em cima, a quantidade de água, mas já fica um alento. Hoje é quarta-feira, 11 de dezembro, na parte da manhã, e eu estou aqui filmando aonde era a antiga praião, e se Deus quiser, quem sabe volte a ser. E se a praia aparecer, que eles venham aqui, façam as limpezas, e montem uma certa infraestrutura pra receber as pessoas. Bom dia. E aqui, continuando o balneário das duchas, você vê que o rio subiu um pouco, os mandis já estão aparecendo, o pessoal já está começando a pescar mandi na boca do cocô, lá do sai. E ali desce o esgoto, sai, e os mandis ficam todos doidos ali. Você vê que pegou bastante água, mas é uma pena que ainda continua muito sujo lá em cima. Se lá em cima estivesse mais limpo, talvez o volume de água aqui nessa área seria maior. Mas já deu uma melhorada, a água está chocolate, é isso aí. Vamos esperar que continue chovendo, pra quem tem uma fartura de peixe, tem uma melhora na região toda, e leva água pra todo mundo que está precisando. É isso aí, quarta-feira, 11 de dezembro. Bom dia pra todo mundo.